É isso aí, olha só pessoal, faltam poucas semanas para uma das mais importantes datas para o comércio varejista aqui do Brasil. Há quem diga que a Black Friday já supera até o Natal em volume de vendas e por isso é sempre bastante aguardada pelos comerciantes aqui da nossa região. Vai ser a primeira vez que esta loja de calçados femininos, recém-inaugurada em um shopping de Rio Preto, participa da Black Friday. tradicional data de promoções que abre a temporada de compras para o Natal. É onde os clientes já começam a procura de presente de Natal, amigo secreto e tudo mais. Então é a iniciativa já para o dezembro começar já estourando nas vendas. Em 2020, por conta da pandemia, os comerciantes não tiveram muitos motivos para comemorar. A realidade agora é outra. A expectativa este ano com a retomada da economia de aumento nas vendas. Uma pesquisa feita por uma empresa de tecnologia mostrou que 71% dos brasileiros pretendem comprar na Black Friday. O consultor do Sebrae diz que os lojistas devem ter uma atenção especial para atender aos clientes nesta grande promoção, que para ele já é até mais importante do que o Natal em volume de vendas. Os dados do ano passado, de 2020, de 2019, mostraram que a Black Friday superou em faturamento a data comercial mais importante do ano, que é o Natal. Porque muitos brasileiros aproveitam os descontos, aproveitam as promoções de fim de ano na Black Friday, já para substituir as compras de Natal. Então, no ano passado, isso já aconteceu e a expectativa é que essa diferença aumente neste ano. Já o diretor do Procon faz o alerta para os consumidores. A euforia em busca de bons descontos pode esconder algumas armadilhas. Não acredite em descontos milagrosos demais. Mas aí você me pergunta, peraí, mas a característica já é o desconto. Então, como é que eu faço? A solução é simples, gente. Excepcionalmente, nesta semana, faça a compra pessoalmente. Prestigie o comércio local, o centro da cidade, o shopping, o comércio de bairro. Justamente porque a principal característica da fraude, que é o grande desconto, é o grande atrativo da Black Friday. Então, para não cair em Black Friday, tome esse cuidado e faça a compra pessoalmente. E quem optar por fazer a compra online já tem que ir monitorando, né? Desde antes, existem sites, aplicativos que fazem essa comparação para não ter nenhum tipo de problema.